Frida, bom dia, meu amor. Eu já quero começar falando do meu look. Eu vou ficar em pé aqui, porque eu preciso falar desse look, gente. Lançamento, hein? Olha, 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 olha o lançamento. Comenta esse vestido aqui, Frida. É um vestido cargo, lançamento, nessas cores mais neon, cores quentes, né, que estão super em alta. Eu acho que essa cor tá muito bem, Tia, Carlinha. Gente, ficou lindo, né? Olha, o bolso cargo que tá super em alta, né? Prontal, super em alta, com essa modelagem, desenha o corpo, né? Valoriza as curvas da mulher e se ela vestir. E o tecido? Gente, esse tecido, ele é simplesmente maravilhoso. Ó, ai, me apaixonei, você também. Com essa laça frontal também, super elegante. Amor, ó, que lindo. É uma medida do corpo. E ele é um vestido muito clássico, atemporal, né? É laverti, laverti. Laverti é uma moda atemporal. A laverti é uma moda atemporal que você sabe que é aquela peça que você adquire e que vale uma vida inteira. Eu tava falando sobre essa questão do tecido, mas é porque tudo é cuidadosamente pensado na laverti, né, Frida? Exatamente. É a famosa loja das blusinhas, né, Karola? Tem gente que tem blusinhas de 10 anos, de tanto tempo que dura, por conta justamente da qualidade. Exatamente. Eu tenho peças da laverti, gente, de muitos e muitos, 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 muitos anos. Outra coisa, a gente falou sobre essa questão da moda atemporal. E isso, de fato, é a diferença que a laverti tem. Então, quando você compra uma peça laverti, você tem a certeza que você vai estar comprando uma peça que vai durar uma vida inteira. Esse vestido, por exemplo, ai, Frida, eu já quero ele. Lindíssimo. Que vestido é esse? Eu vou chamar o modelo pra mim. Vou ficar um pouquinho mais aqui, olha. Que lindo. Ele é outro clássico midi, né, que tá super em alta. Agora, vem muito nessa temporada da moda a questão do Tamara Kikaia. Ele tem uma lasca, se ela puder virar, por favor, nas costas, que também deixa ele super elegante. É um vestido pra todas as ocasiões, né? Se quiser, também transforma em algo mais casual, coloca um tênis. Pode brincar, pode ficar frontal. Uma sobreposição, uma blusinha branca por dentro, né? Ele é um clássico, realmente. É um atemporal. O tecido dele é maravilhoso. A modelagem da laverti é impecável. Eu sempre falo pras minhas seguidoras, inclusive, que não moram aqui em Teresina, não moram no Piauí, e que dizem assim, Carla, eu quero esse look. Eu digo, olha, pode comprar online, você vai receber na sua casa. Aí, algumas pessoas dizem assim, Carla, é incrível. Eu comprei, na hora que eu coloquei no meu corpo, deu certo. Porque a modelagem da laverti, ela também tem esse grande diferencial. Isso, modela bem todos os corpos, tá? Esse detalhe do Tomara que Caia vem com tudo nessa temporada. Também como vestido cargo midi que você tá vestida, esses cortes, essa valorização dos cortes. Então, é uma coleção muito linda, a coleção Old Money, né? Que veio também do desfile do Piauí Moda House. Isso mesmo, Piauí Moda House, um sucesso danado. A laverti fez um desfile belíssimo. Gente, eu fiquei tão emocionada com o desfile da laverti. Eu tava lá com a minha filha na plateia e quando começou o desfile, que a gente viu a equipe da laverti, as costureiras, o Lázaro foi muito feliz quando ele preparou junto com você e toda a equipe, Frida, essa questão de como seria a apresentação da marca laverti no Piauí Moda House. Então, foi emocionante, foi impactante quando abriu a laverti, que acendeu as luzes e que estavam lá algumas das costureiras representando o grande quadro de costureiras, né? Isso, a indústria, né, Carinha? É porque na moda, muito se fala pelo estilista, né, quem está à frente, mas pouco se fala porque realmente faz a mágica acontecer, né? Que é as costureiras que estão lá na indústria, no famoso chão de fábrica. E elas estavam lá, representando a laverti, brilhando, e Lázaro entrou maravilhoso, cumprimentando essas mulheres. E eu me senti muito empoderada também, porque a laverti, ela fala muito sobre essa questão do empoderamento feminino. É uma marca também que possibilita outras mulheres terem o seu próprio negócio. Porque além de você ter uma marca que você encontra as peças mais lindas, você tem na laverti a possibilidade também de você criar o seu próprio negócio. Porque tem a laverti também, que é uma marca para as revendedoras. Se você deseja ser a sua própria chefe, né, a laverti é a líder número um em revenda do atacado também. Isso mesmo. E aí você me pergunta, Carla, como é que eu faço para ser uma revendedora laverti? É muito fácil. Você está vendo aí o Instagram na tela? Vou pedir para o Ítalo de abrir o Instagram aí, para mostrar para vocês como é que vocês fazem. Quando você vai lá no Instagram, vocês vão ver um link. Clica lá naquele link. E aí você vê o link, e aí você já fala diretamente com a equipe de revenda. Ou você faz o seguinte, já vai direto lá no Direct Fala, tá? Para você que de repente quer esse vestido que eu estou usando, aquele preto, ou esse look que eu também já quero. Que lindo! É só você ir na loja, tem no Teresina Shop, tem no Shopping Rio Potinho, você pode comprar online também. Lembrando que a laverti entrega para todo o Brasil, né, Frida? Exatamente, todo o Brasil. E esse look belíssimo, né, nesse tom de verde com essa pantalona. Essa pantalona está linda demais com esse colorido, é um cropped, é um cropped com esses detalhes. É transpassado com os detalhes. Tem outras cores? Ele veio nesse tom de verde e veio no beige também. No beige? Isso. Ai, deve ser lindo demais. Olha que pantalona linda, né, gente? Eu queria que a modelo virasse só para eu mostrar os detalhes das costas desse look. Veste bem. Olha só. Veste bem todos os corpos, né? Essa pala, Frida, esse trançado aí atrás, né, que você... Isso, para modelar, para você dar o lacinho, que tem a opção de usar com e sem. Achei lindo, achei perfeito. Você pode colocar tanto para frente quanto para trás, né? Para trás, isso. Coloca ali como se fosse por dentro, como se fosse um cintinho na parte de dentro. A modelo colocou por trás e mostrou esse charminho que ficou esse look. E está lindo demais. Lembrando que ele tem nessa cor, na verde, né, o verde militar. Verde bandeira. Verde bandeira. Seria belíssimo. E tem também na cor verde, que é uma cor que está muito, muito, muito em alta, tá? Você já encontra disponível, para quem estava perguntando aqui no programa, Carlinha, e os looks Laverti do Piauí Moda House. Você já encontra lá no Teresina Shopping, no Shopping Rio Poti, já está disponível. Lembrando que as peças Laverti, elas são limitadas. Passou a coleção, a coleção acaba, depois você vai atrás, não tem mais. Tem que garantir logo o seu look. Não é? A gente vai para o intervalo comercial, aí na volta a gente continua com mais desfile Laverti. Vou para o intervalo comercial, deixando aí o programa que hoje é o dia do cliente. Dia do cliente. A gente tem uma condição maravilhosa. Você que deseja, além de ganhar, de se presentear na Laverti, você ainda pode concorrer a brindes exclusivos, especialmente hoje, no dia do cliente. Hoje, no dia do cliente, então vai ter brindes, vai ter sorteios, vai ter condições especiais, vai ter peças com valorzinho menorzinho, né? É frida, que a Laverti está sempre trazendo também, que é outra coisa que eu amo, né? Porque sempre tem uma promoçãozinha, sempre tem uma coisinha mais importante. E, Carlinha, nós temos blusinhas a partir de R$ 59,90 na loja. Ai, gente, R$ 59,90, olha aí que maravilha. E esse look aí também eu já quero, eu quero tudo da Laverti. Guarda-roupa é só Laverti. Só Laverti. Carlinha, esse look, ele é maravilhoso porque a Laverti, ela não vende o conjunto, você não é obrigada a comprar o conjunto completo, tá? Se você gostou só da saia ou só do cropped, você pode comprar separado e compor com outras peças, né? Esse veio nessa comprida maravilhosa e também do Best. Que maravilha. E é bom, é exatamente isso, porque são peças inteligentes e que a gente consegue compor. Eu tenho falado muito aqui pra vocês que quando a gente vai escolher uma peça pra comprar, quando a gente compra uma roupa, a gente tem que pensar em peças inteligentes que a gente possa usar de diversas formas. E por que que eu amo Laverti? Inclusive, hoje no dia do cliente eu vou aproveitar pra ir lá, pra aproveitar essas condições especiais e também pra concorrer a vários brindes que vai ter lá hoje especial. E por que que eu gosto da Laverti? É exatamente por conta disso, porque eu tenho peças que tem uma duração assim, grande. Eu tenho peças que tem quase 10 anos que eu comprei, que são atuais. É uma marca muito, assim, diferenciada. Laverti é uma marca que tem realmente essa preocupação com nós que somos clientes e que tem sempre muita novidade, né? As tendências da moda você consegue acompanhar na Laverti, mas com esse jeito Laverti que só ela tem. E é uma marca piauiense também que faz uma diferença danada, né? Então já vai ficando aí essa dica. A gente vai encerrando, inclusive, as opções de looks que a gente trouxe aqui no programa com um vestido lindo. Vem, Camila. Vermelho. Camila, você tá muito poderosa, meu amor. Com esse vestido. Inclusive, cestou. Cestou, né? Já garante a produção na sexta-feira. Não, por favor. Cestou com essa super produção. Que vestido lindo. É um vestido em malha que ele veste super bem. Ele tem esse detalhe que parece uma sobreposição, né? Sim. O vestido pode também fazer a composição, né? Colocando uma segunda peça. Pode utilizar assim. Com um saltinho ou um tênis também fica maravilhoso. Muito lindo. E aí eu vou aproveitar pra chamar todas as modelos pra virem aqui. Pra gente mostrar as opções que a gente trouxe hoje pra vocês que estão aí assistindo o nosso programa. Olha quanta roupa linda que a gente mostrou aqui hoje no programa da Laverti. Quantas peças. Então, tem opções de todos os jeitos, né, Frida? De todos os jeitos para todos os tamanhos. Então, já aproveita, viu? Na semana do cliente. Hoje, o dia do cliente, já aproveita e dá uma passadinha lá na Laverti. Aproveitar pra mandar um abraço muito especial pra toda a equipe, pra família Laverti. Hoje é o casamento do Laércio e da Joana Portela, né? Beijo pra todos da Laverti, pra toda a família Laverti, né? Estão todos em São Paulo pra esse casamento. E é isso, gente. Esse foi o quadro Tô na Moda. Tô na casamento do Laverti. Tô na galera, né? Tô na família.